Firmes no dia 999 de janeiro, família. Tá acabando, finalmente. Um bom dia, um bom dia, um bom dia. Tá acabando e o cartão meu já tá sem limite. Tá, Ale. Ô, Ale, bora começar pra um assunto importante, pô. Ale? F. Oi. Ih, ah, vou começar pra um assunto importante, pô. Acho que ele é de utilidade pública, pô. Como é que vai ficar o carnavalzão? Olha. Pô, louco. Pô, Bruna, lá, velho. Carnaval? Não, querendo saber, velho. Só querendo saber. Vai ter testezinha de carnaval? De carnaval? Como é que vai ser o regime aqui do carnaval? Tô buscando saber. Eu nem sei como funciona carnaval, velho. Mano, eu acho que é um bagulho que vai lá pegar sífilis e um monte de doença. Se não tiver, não tem, pô. No bloquinho. Não é cobrando nem nada, não, Ale. É só pra saber mesmo. Relaxa, viu? Eu senti um pouco de grão. Ah, pô. Sentiu errado, amigo. Você, pô. Tá sentindo demais. Pô, ele tá falando... Ah, tá. Pera. Você tá aqui que time, ô, Diogo? Só pra saber. Desculpa. Desculpa. Se não for agregar, não precisa falar, Diogão. Aí é foda. Que isso, JP. Você tá muito agressivo, brother. É nada, é meme. Caralho, paizão. Tô brincando. Que isso. Tá. No caso, a gente pode emendar segunda com terça. Pronto. Aí, família. Não, mas é carnaval começa numa segunda e acaba na outra terça. Tô brincando ali. Não, não. De acordo com a... Eu tô enxergando o saco, eu tô enxergando o saco, eu nem sei. É sexta-feira. Sexta-feira de carnaval vai até terça. Mas devo dizer, na quarta-feira de cinzas não existe, tá? Isso daí, sei lá que bosta é essa de meio feriado. Ah, vai tomar no furo. Na quarta-feira é normal. Ah, é verdade. Ó, que doideira. Tá aqui no Notion até 14 horas. Eu quero dizer que você não respeita as cinzas na quarta-feira. Olha aí, Ale. Não, não. Vai cagar. Não, dia 14 é normal. Vai cagar. Isso daí não existe, não. Besteiro do caralho. Ô, isso aqui foi muito paia, tá? Eu nunca percebi isso. Então, quarta-feira de cinzas é feriado religioso, se não tem enganado. Até 14 horas, né? Então você é mentira religião. Ah, mano. É feriado até duas horas da tarde. Exato. Ô, eu nunca tinha visto isso na minha vida. É jogo do Brasil? Tem jogo de manhã e o pessoal tem que voltar pro turno da tarde? É que, pô, é... É, saca. É copa, tá ligado? Não tem nada a ver. Então, ó, a gente pega o feriado em meio da segunda com terça e, pô, é isso. Ô, a DevHatch é uma empresa laica. Fala aí, Ale. É isso aí. Não tem feriado religioso aqui. Ou seja, próximo Natal todo mundo trabalha. Aí é foda, mano. Ei, Nicolás. Tô tentando descobrir da onde? Tô tentando descobrir da onde? Ele, né, X-Type do Google, o susto diferente. Pior que é, mano. Pior que é. Alguma tá ligada e não sei se é o problema. Bom, família, é isso aí. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês. Vocês sabem como funciona um CETI? CETI? Só Tia. Porra. O que que é? É uma vela triangular que permite que os velejadores consigam navegar contra o vento. Ah, eu acho que sim. Eu tô com um vídeo de sete minutos aqui pra explicar como isso funciona fisicamente. Porque é, né? É mó curiosidade. Tem no Valheim? A gente precisa. Não tem. Eu acho que não tem no Valheim. A gente precisa. A gente tá com outro vento lá, né? E o que isso daí influencia no meu reaction point aqui? Eu não boto o que é no Valheim. Tá. Vamos falar do que realmente importa, família. Falando o CETI. Eu vou começar pelos PRs novamente. Álvaro Inês. Não consegui ver o PR de vocês ainda. Por quê? Porque estou dando prioridade pros PRs do pessoal da Petdex, tá? Hoje eu pretendo ver. Ontem eu tive um aniversário, aí não vi. Hoje eu pretendo ver. Sexta-feira todo mundo viu, inclusive, que tem reunião do Plouli, né? Sexta? É. Eita. Eita. Vai ter que cancelar o sexto, hein? Sete horas mesmo, Alê? É porque não botaram no coisa, mano. Só dá uma atrasada. Sete horas? Não sei. Eu não vi qual era agora. Oxe, mas onde é que botaram isso, velho? Lá no chat do Plouli. Ontem... Vamos criar a criação. Qual de bola? É isso. Ah, bola de cal. Dezoito horas. É. Dezoito horas. É isso. Eu posso entrar pelo celular, velho. Mas provavelmente eu vou estar fora. Mas posso entrar pelo celular, tá suave. Tá bom. Vai ser o Plouli. Tá. Da caixa d'água. De novo. O Zold que não tá aqui ainda? Não, ele tá muito focado no projetinho lá, velho. Ele tava fazendo as paradas pra poder ver se consegue. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a Vag e tal. Ele tá se façando bastante. Parece uma oportunidade muito boa, velho. Pra fazer. E isso, eu acho que deve ser bem fácil essa parada aí. Eu falei, meu irmão... Eu tomei a liberdade de falar pra ele ficar despreocupado, velho. Que eu segurava as pontas aqui pra ele, tá me entendendo? Não, então tá. Subchefe, deu foda pro cara. Que isso, pô. Porque o Pouli não vai tomando o poder. É, né? Daqui a pouco dele. Mas tinha a presa do homem, só ia chamar ele, velho. Você podia tomar a liberdade de aumentar nosso salário aí. Aí é foda. Não vem de mim, pô. Então, beleza. O bagulho do Zod que não dá pra ver. Ok, isso aqui eu não importo. Isso aqui eu não tenho que ver. Pilo, main composer e composer editor pra control, Edinho. Rolou ou não rolou? Tá rolando. Ainda não, porque... Tô esperando verificar a task do JP pra poder alinhar junto. Tá bom. Juntar logo. A task task e já entregar tudo bonitinho. Também eu tenho que falar até com o Miguelito pra poder entender o que ele fez. E aí a task do JP tá travada porque é da task do Alvaro e do Ness. Então, é isso. Tá. Então, beleza. Aqui a gente tem uma paulada de task nova. Que coisa bonita de ver. Tem muita task nova. Tá apresenta tudo ser revisado, né? Porque eles são task nova. Poder escrever melhor. Mas tá tudo ok, velho. Tá tudo feito. A base delas. Tá. Então, vamos lá. Boa tarde, família. Boa tarde, velho. Boa tarde. Ó. Seria legal. A gente tá com bastante task nova e fácil. A gente dá depois... Depois que emergir esses PR que tão blocando os outros aí, a gente dá uma... Sei lá. Uma divulgada falando pra galera vir pegar task. Porque tem task pra caralho, né? Mano. A galera que tá com medo do Octopost pegar uma taskzinha fácil, velho. Porque, pô, tem um bagulho pra mudar o estado, tá ligado? Porra, aumenta aqui o tamanho da largura desse bagulho. Pô, é fácil, tá ligado? É. É verdade. É um excelente ponto, né? Vai ter várias good for sheesh, na verdade. Tem várias coisinhas pequenas, né? Ó, a Geisa... A Geisa, ela falou que vai sair do Octo, né? Então, tirei ela aqui da testa. Por quê? O que aconteceu? Ela falou que ela ficou doente, e parece que ela ainda tá doente, e ela não tá com energia pra conseguir fazer tanta coisa, então ela tá diminuindo. Tá, vamos lá. Leandro, está presente? Leandro, não está presente. Nese, está presente? O seu PR está no review. Tem. Nilo, está presente? Pilo, está presente. Nico, o seu rolê lá, aconteceu ou não aconteceu? Tá acontecendo agora, eu tô tendo progresso aqui, mas eu ainda tô erradinho. Dei algumas coisinhas, tô tentando acertar pra ficar tudo redondinho, mas ainda hoje vai tá pronto. Então, beleza, né? Tirei, ué. Ele falou pra sair da testa, não é pra ele ficar ali de coadjuvante, ele não tá mexendo em ela. Ah, entendi, entendi. Tá. Bagaça da Geisa, no caso, ela vai ficar aberta agora, porque não tem mais gente mexendo nela. Então, temos uma testa aberta. Social Media Selector é a testa do Zoldi que ainda precisa ver. Social Media List é a testa do JP e o taber interno do módulo. Pilo? Deixa eu ver aqui. Então, mas a... É, eu acho que é essa daí, pô. É a do PR, é a do PR, é a do PR. Pera, não? Não, não. Não, transformar o componente main composer e composer editor em controlled. Essa é a do PR. Ai, meu Deus, eu tinha essa. Nossa, essa aqui é porque eu peguei da Doutor. Eu não fiz ela ainda, não, velho. Nem subiu o PR. Tá. Posso tirar você daqui, então? Pode, 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 pode. Deixa pra... Como é que o de fachicha deixa pra alguém que quiser pegar. Isso aí. Tá bom. Bom, então acho que é isso. Todo mundo sabe que vai ter uma Tauti amanhã, né? Do... Ou, ou... Caralho, é... Ô, Alê. Oi? É, eu falei com um colega meu pra... Se ele queria fazer talco sobre algum tema. Aí eu não sei se tem sentido aqui. Ele falou sobre Fine Tuning e os Playgrounds. E aí eu queria saber se você acha um tema legal. O que que seria Fine Tuning? Ah, eu acho que, tipo assim, é... Aprendiz... É, tipo, como você treinar uma IA pra fazer o que você quer que ela faça. Entendeu? Tipo, ir aprimorando nesse sentido. Eu acho que é isso. Eu não sei se encaixa. É, então, eu não sei se encaixa naquela parte de... Por exemplo, quando as pessoas forem fazendo texto pra publicações, se... Pode ficar cada vez mais refinada as sugestões que a gente dá pra esses textos. Mas que sugestão? A gente não dá sugestão nenhuma. Não, mas você vai usar uma... Você ia usar o chat de EPT pra dar uma melhorada no texto e tal. Uma vez surgiu essa ideia, né? Mas é um plugin. É um plugin. Tipo, não é uma coisa... Nossa. É, sabe? É um negócio externo também. Entendi. Aí, Playground? Seria falar todos os tipos de Playgrounds que existem? Não faço ideia. Ele falou os Fine Tunings e os Playgrounds. Eu não sei se dentro dos Fine Tunings é um subtópico. Eu não faço ideia também. É que EA... Eu perdi... Fala aí. Não, pode falar. Pode falar. Pode continuar. Eu ia puxar o passão. Ah, tá. Não, é... E aí, eu acho que a gente não tem nenhuma parada... On the road, tá ligado? Tipo, a única coisa que a gente vai ter é lá na frente, quando o Plowly estiver já andando bastante, assim, saca? Eu acho que nesse momento é meio foda. Entendi. De boa. Bom, eu ia perguntar sobre a tal que de amanhã... Foi eu que criei lá no Calendar. Mas aqui no Discord ela tá de Psyche. Não é a mesma? É a mesma? É a Yasmin que vai falar sobre... OOP? Ou é o Liffel? Não, o que vai acontecer é que o da Yasmin foi reagendado pra semana que vem. E o que tem amanhã? Eu tô brincando. Ah. Eu pensei que era do povo... Povo agrega. É, o povo é... Ah. E aí, ó. Então, ó. Semana que vem a gente tem duas talks. Pera, amanhã... Pô, dia 5 tem a do povo. Valeu, semana que vem. Exatamente. Semana que vem tem duas. No dia 5 tem a do coproduto. E a dia 8 vai ter... O que ele vai falar, Colégio? Então, ele falou que não podia falar sobre o produto dele. Que ele ia falar só sobre ele pra saber sobre o que pode falar, o que não pode, o interno. Então, ele falou que vai falar só sobre produtos, eu acho. Eu não conheço. Tá bom. É, tipo, um pouco de produto. Tá. Então, beleza. Ó, semana que vai vir tem a minha talk, que é como te vender. Como se vender pras empresas. Uhul! Que diz, o caralho. Viva a chefe! E aí, depois, tem a talk do André. Como perder o medo do Rebase. Grande. Uhul! E depois, tem uma talk... Não tem. É só o Nico. Você que vai dar a talk? Eu não. Não tem, não tem, não. Quem vai dar? Tá, 26 de outubro. Dock é pra iniciante. Tô, né? Quem tá escrito aí? Ah, porra, 26 de outubro. É isso. Dock é pra iniciante. Tá onde é essa? Do que que é isso aí? Dock é pra iniciante. Ah, Dock. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Dock é pra iniciante. O que que aconteceu? Eu arrumei muitos caras pra fazer a talk de docker. Só que, como quando eu fui falar com a lei, a gente já tinha muitas talks no dia. E aí, acontece um bambulho que depois eu vou falar, tem uma reuniãozinha também, pra gente marcar as talks. Porque, o que que acontece? Quando você vai procurar alguém pra fazer uma talk, geralmente tem que ser na data que a pessoa vai fazer a talk e pode. A gente acha que não tá grande se o solte vai jogar e falar pra pessoa, desse dia. E aí, geralmente, quando a gente vê a data que a pessoa pode, geralmente bate com outra talk que tu já tem aqui, tipo, ó, já tem uma talk na semana. E, aparentemente, o Ale não quer duas talk na semana, né, Lu? Então, tipo, acaba que a gente fala pros caras, ah, então já tem uma talk nessa semana. E aí o cara fala, ah, tá bom, eu vou ver, então. E aí, tipo, some, nunca mais aparece. Não, mas, tipo assim, tem uma talk interna ou tem uma, tipo assim, uma talk minha, do Ale, do Pilo, ou é uma talk de outra pessoa já? Não, é talk de pessoas da rua. Então, aí tem que ver como organizar isso. Depois a gente vai ter que organizar melhor isso, porque, é, eu já perdi alguma salva, assim, acho que eu falo que o dia, o horário deles não pode, aí depois eles meio que, o caminho estrago não responde mais. É. Depois a gente vê isso aí, organiza. Então, é exatamente isso que eu queria pôr. O dia que ele foi fazer a talk de notion dele, eu atravessei ele e fiz a talk do 2GS lá. Então, é exatamente isso. Tipo assim, ó, eu gostaria, por exemplo, tem duas talk aqui que eu acho completamente pica, que tem que ter, que é a do Ale e o do André, ponto. São duas talk que tem que ter. Só que, por exemplo, a minha de notion, ou se alguém tiver, sei lá, algum assunto um pouco mais básico, que alguém queira trazer alguma coisa, a gente pode usar essas talk pra, pra tapar buraco. Então, tipo, a gente dá uma prioridade pra galera de fora, pergunta que dia eu tenho disponibilidade, tem o dia tal, bota o dia tal, tá ligado? E aí, a pessoa fala, pô, vou precisar remarcar, aí, aí beleza, remarca pra que dia? Pra dia tal, a gente bota pro dia tal, tá ligado? Aí a gente entra com, sei lá, se tiver já tudo preparado, a galera, a gente já tiver organizado o calendário, não precisar, quiser que tenha talk, aí eu entro com a talk de notion, outra pessoa pode entrar com alguma outra coisa, entendeu? Quem pode falar de gol, esse tipo de coisa, assim. Essas talk internas da gente, a gente pode usar pra dar uma flexibilizada. Mas, ô Nico, eu fico com uma dúvida, tipo, não dá pra falar assim, nossa, consegue, tipo, sei lá, a gente tá, a gente sabe que fevereiro, agora tá cheio. Isso, exato. Você não consegue falar, tipo, ó, você consegue fazer uma talk pra gente no dia 5 de abril? Tipo, eu não entendo por que isso. Eu vou explicar o que eu quero dizer ali. É tipo assim, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa lida com as coisas de uma forma. Teve pessoas, por exemplo, o cara do 3GS, que várias vezes eu falei pra ele, pô, agora não dá, não sei o que lá, e dá pra você, ele fala, pô, ele também não dá, e a gente fica nessa assim, ah, quando dá? Ah, dá tal dia, chega tal dia, tipo, meio que não dá. Então, tipo assim, tem pessoa que é de boa, você vai estender e falar, hoje não dá? Beleza, a gente tenta amanhã. Não dá? A gente tenta amanhã. Tem pessoa que é muito boa. Tem pessoas, já teve casos, a gente tá em live, eu não vou falar, mas já teve casos de pessoas que falaram assim, eu pergunto primeiramente quando que ela pode, né? Quando que seja um bom dia pra você? Aí ela fala assim, ah, segunda que vem, tá bom? Eu falo assim, pô, segunda que vem a gente já tem alguma coisa, pode ser, tipo, sei lá, quarta-feira que vem, e a pessoa fala assim, ah, vou ver aqui, vou me organizar e tu só dá um retorno. Aí ela não dá esse retorno, você vai atrás e fala, ei, viu alguma data boa? Aí a pessoa não responde mais. Então tem pessoas que, tipo assim, se você corta ela e fala que não dá, ela já fica de cara, tá ligado? Tipo, não tô falando que eu entendo eles, mas assim, tipo, pô, os cara quer que eu vou lá fazer a tal, que ainda quer que, pô, não sei lá, tá ligado? Não sei, bom, cada pessoa lida de um jeito, você tá ligado, né, André? Cada pessoa lida de um jeito, então, tem pessoa que é super de boa, mas tem pessoa que vai virar a cara dele. Entendi. Eu entendo que é mesmo. É chato. Ah, é, 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 tem pessoa que é chato. Eu sou mais a favor do tipo, ah, mano, vamos organizando, a pessoa não dá hoje, não sei, tá bom, e amanhã pode, beleza, amanhã a gente faz, que nem a do OGS lá, demorou pra caramba, várias vezes a gente tentou e não dava, e quando deu, finalmente o cara veio, deu uma puta talk. E foi o cara que ficou mais tempo aqui, que foi mais solista, na minha opinião, com todo mundo. Nossa, ele, desde poupa caralho, velho, deu uma vida. Às vezes a pessoa só tem problema de horário, e aí realmente ela se torna chata, às vezes não é que ela é chata. É, não, não, não estamos julgando a pessoa pela chatice, mas sim, tipo, é o que eu falei, cada um lida de um jeito, né, às vezes, por exemplo, o cara do Dr. OGS, eu tô dando exemplo dele, porque ele é um dos caras que menos tem agenda. Mas ele, com certeza, isso que eu ia falar, ele com certeza tem uma agenda lotada, que ele colocou como uma prioridade. Exato, se eu pegar o calendar deles aqui pra você, e mostrar, o que que acontece? Tipo, o calendar dele é lotado, tá ligado? Ele tem tal que o dia inteiro, ou tem coisa o dia inteiro. Aí tem pessoas que, por exemplo, que nem o Coproduto, é um deles que falou pra mim, falou assim, ah, de dia de semana não dá, não tem como, não consigo. Eu trabalho o dia inteiro, dia de semana, eu não quero parar o meu trabalho pra, tipo, fazer uma talk, etc. Ele falou, pode ser no sábado? Eu falei, claro, pode ser, o dia que você quiser. A única diferença é que a gente tá acostumado a organizar, de segunda-feira, às duas horas, pra toda... Pô, desculpa, todo dia da semana, às duas horas, a gente tem uma reunião, onde a gente faz uma day, ele faz as coisas, e geralmente as talk acontecem nesse horário. A única diferença que pode acontecer é que talvez não tenha tanto público no sábado, mas, independente disso, também vai ficar gravado, e o pessoal pode assistir depois. Daí ele foi lá, demorou um pouquinho depois, ele arrumou. Ele falou, ah, segunda-feira talvez eu consiga. Aí, marcamos, foi segunda-feira. É, pô, normal. É. Eu acho que é só, tipo, ir adaptando mesmo. O problema é, o que eu acho que a gente tem que só fazer, é, tipo, ver direitinho esse negócio de, talvez, assim, ou seja, é que o que ferra um pouco, pra mim, na minha opinião, é o meu poder ter duas talk na mesma semana. Tipo, geralmente, se tiver uma talk só por semana, a gente consegue estender muito. Não sei se isso é melhor. Não sei, não sei. Cara, é que duas talk na semana é muito pegado. Pra mim é pegado. Então, mas eu não entendo, eu não entendo o ponto onde você, onde você entra nisso, Ale. Eu não consigo, um, não consigo assistir. Então, eu, eu não entendo por que que você tá se preocupando com isso, sendo que tem a gente aqui pra tocar as coisas. Mas eu, eu acho que é importante, pô, porque a Dev Hat é o Ale, tipo, é o chapéu, é o Ale, é importante. Não, eu entendo, mas, eu, eu entendo, mas eu acho que nesse ponto vai muito além de ter o Ale aqui, tá ligado? Tipo... Você não acha que algumas pessoas também podem pensar, pô, o cara me chama lá no Discord dele, ele nem tava lá? Não, mas não, 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 não. É, quem tá chamando sou eu, mano. Não, mas tá, mas, pô. Eu tenho, eu me sinto na obrigação de estar aqui. Agora, o Ale, não. Eu acho legal o Ale estar aqui, mas eu acho que, assim, a parte do Ale, eu vou dar um exemplo. Onde entra o Ale e o Dev Hat, a cabeça dele tá ali. Então, na hora que eu pergunto pro Ale, Ale, o que você acha de trazer uma talk desse cara pra falar desse assunto? Ele bate o martelo, fala, pô, da hora. Eu acho que essa é a parte dele. Agora, ele estar aqui pra ver a talk do cara é totalmente desnecessário. Ele pode assistir depois, ele tem as coisas dele pra fazer. Ele assiste o YouTube. Um dia que o cara do 3GS veio aqui, eu chamei, caiu minha net, fiquei sem net, não consegui logar, assisto o cara. Então, tipo assim, tá cheio de redundância pra dar certo as coisas. Eu acho que, pelo menos, duas talkzinhas na semana, se conseguisse, ia ser legal. Eu falei pro Ale, meu ponto de vista, talvez, não sei se vocês concordam, tá? Eu vou deixar aqui explícito pra ver o que vocês acham. Mas eu acho que estamos numa fase de começo de comunidade. Quando se fala de talk, é uma coisa que hype a comunidade. Geralmente, entra gente que nem conhece a comunidade. Então, nesse momento que eu encontro a nossa comunidade, eu acho que toda talk seria bem-vinda. A quantidade de talk seria, tipo assim, vou dizer, por grosso modo, quanto mais talk, melhor, porque são mais portas de entrada pra pessoas novas. Esse é um ponto de pensamento meu. Eu também, é uma forma de divulgar aqui também pra caramba, né? É uma outra forma de divulgar. Mas quanto mais talk, menos código também. Isso aí é um ponto. Eu discordo. Porque o horário que eles estão fazendo a talk seria o horário que a gente estaria falando de qualquer coisa aqui, muito misturado com o dele. Então, mas a nossa dele agora tem meia hora. Não tem cumprido isso, né? Ou tem? Tem. A gente geralmente acaba dele, aí começa a falar de groselha. Aí é outra história, né? Então, esse tempo de groselha seria o tempo do... Mas, sei lá, tá bom, foi só o meu ponto. Não, tipo assim, nesse sentido você tem razão. O que não pode é toda a talk ser tão duradoura igual foi a do Mancini, tá ligado? Mas foi muito boa. Olha, mas e se fizesse fora do horário, tipo, entre aspas, comercial aqui? Uma talk no horário comercial e a outra, sei lá, a partir das sete, que nem as tábua. É que aí começam a entrar em limitações, que é ruim comigo na hora de agendar. Não, não. Não é só comigo. Não é só comigo. Tipo assim, eu acho que já fica ruim pro Pilo e pro Pilo Vitor, pro Zolt, que tem que vir fora do expediente gravar. Eu acho que também fica... Dependendo do horário, velho, combinado não sai caro, tá me entendendo? Não, beleza. Combinado não sai caro, né? Eu penso muito de uma forma seguinte, é uma vez ou outra, tudo bem. Mas, por exemplo, todo dia você fazer um negócio fora do expediente, eu acho que nenhum ali vai ficar contente com isso, tá ligado? Durante um ano, a gente... Isso, é verdade. Durante um ano, você todo dia se comprometer a vir aqui fora do expediente pra ligar e segurar uma tal, que às vezes você vai ter compromisso. Então, tipo, eu acho que... Esse eu acho que é o problema do fora do expediente. Vamos falar isso, vamos trazer isso pra tábua. Tá bom, perfeito. Vamos dar a continuação. Melhor, velho. Tá. Desculpa aí. Não, pô, tá tudo bem. Então tá, vamos falar sobre isso na tábua. Tábua não dá pra ser sexta-feira às 5, ou às 6, então vai ter que ser sexta-feira às 5. Tudo bem? A gente tem o gap de 4, de 3 a 6 horas, não tem não? Se não tiver muito ruim pra ler, pra tia ler, porque é também pro André, né? E pro Trinda, aí vai de vocês. E pro Fê. É, pro Fê também. Vocês têm planos. Vou fazer o seguinte, vamos falar das tal... Ô, se eu tô perdendo, vou falar realmente da Dave, né? Das nossas tarefas. E aí, depois disso... Ah, então já acabou a Dave? Já. Então a gente pode encerrar, né? Ah, pô. É uma coisa que eu tenho que falar. É só pra não ficar rendendo a gravação. O link do depositório do módulo não tá pronto ainda, mas é pra vocês acompanharem, revisarem e ver o que pode melhorar de código aí, tá? Opa! Eu tenho uma dúvida, inclusive, em relação a isso. Ô, Ale, eu tava conversando com o Álvaro e ele falou que tava sentindo meio atrapalhado lá na questão do módulo. Olha ele aí. Do Electron. Falou que tá, tipo... A função do Electron tá tendo muitas responsabilidades. Mas é que o Electron é o nosso... Na verdade, o Electron é o que pegaria o parado do módulo. O que que ele tem mais responsabilidade? Sim, mas aí, tipo assim... É porque tá tudo em um único... Um e um único arquivo só, né? Ah! E aí ele tinha nada a ideia lá de arrumar alguma maneira pra separar aquilo ali. Ah, tá. Eu não sei como é que tá de tato, porque eu tava conversando com o Pilo. Ele falou que, tipo, tem que esperar primeiro passar umas duas PRs pra gente poder mexer nisso. É só um... Cara, mas assim... Eu não tô entendendo por que que... Já não tá funcionando? Por que que a gente tá se preocupando com isso? Tá funcionando. Só pra deixar mais bonito mesmo. Aí tem algumas coisas pra melhorar. Cara, eu acho que não precisa... Assim, eu concordo. O Álvaro já me falou que precisava melhorar. Eu só não concordo que a gente tem que fazer isso agora. A gente vai ter que depois fazer essa bosta pra... Então, é que tem um ponto que a gente esqueceu na hora de fazer a parte da... Ah, tá. O que aconteceu? A gente não esqueceu da parte que a parte do service do módulo tem que rodar no node. Dentro da eletro. A gente não fez isso. Entendi. Vai ter que mexer nisso aí. Tá, então tudo bem. E beleza. Tem que ter que fazer. Mas eu acho que, de qualquer jeito, tem que esperar a parada do Ness, porque dele é... É o type check, né? Não, pode ir fazendo antes da parada do Ness, depois mergeia, pô. Não vai explodir tudo da parte do servidor. O importante é só não passar o PR, né? Mas... É. Já pode começar a fazer as paradas. Mas pode. Se tem uma pendência, aí não tem o que fazer. Tudo bem. Eu vou agatizar o propósito. Ah, tá. Já falou. É isso que eu ia perguntar. Ele disse que no final de semana ele vai pegar pra fazer isso aí. Que ele não vai conseguir durante essa semana ou não. Tá bom. Não, mas então tá. Ah, se a gente tem essa bagaça, tudo bem. Ah, eu concordo. É... Mas... Tinha. Então, você acha que, tipo, tudo bem? Tudo beleza. Valeu. Oi. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Cadê? Desculpa. Você quer mostrar uma coisa pra gente. Pra todo mundo. Ó. Me diz se fica ruim dessa forma. Eu fiz isso. Eu peguei essa logicazinha aqui com o GPT. E aí ele funcionou. Ele fica assim, ó. Eu posso usar o left arrow, certo? A cor tá funcionando. Eu posso vir e colocar o idf. 60. Hide. 60. E aí ele funciona. Ou eu posso simplesmente, caso eu queira... Aí, quebrou, quebrou. Socorro. Ai. Espera. Posso vir aqui. Em vez de height, usar literalmente o size. E ele também tá funcionando. Ô, Nico, tem uma forma melhor de você fazer isso aí. Vai lá no icon. Ao invés de tu passar ali na linha 5, pra baixo. Você recebe lá o size e no left arrow você coloca tanto o height quanto o... Como é que fala? Widget pra pegar o do size. Tipo assim. Tá. Ó. Sem querer te cortar, Alquinha. Vai dar na mesma, né? Tipo, você me ajuda depois a fazer só pra saber se a lógica tá boa, se é isso mesmo. Tipo, é essa a funcionalidade. Porque aí eu não só leio falar que é isso ou começo a trabalhar em outra coisa que eu acho que ele... Que eu tô... Tem um erro aqui que isso aqui, né? Ali era pra tá retornando SVG alguma coisa assim, não é? Algum lugar aqui. Peraí que o meu boss tá me mandando mensagem. Tá. Mas olha aí. O boss... O boss exposta. É só pra não me perder, tá bom, Quinha? Porque se eu mostro... Eu sou burro, se eu tô mostrando um negócio e falar outro, eu já me cago todo em cima. Aí eu terminei... Oi, fala. Ele fala... Oi? Fala aí, fala aí. Não preste atenção em nada, Nico, perdão. Tá bom. Respondeu no meu chefe. Diga. Eu consegui fazer um jeitinho que dá pra melhorar depois. O Quinha falou que tem uma lógica melhor pra fazer. Mas, por enquanto, só pra mostrar que tá funcionando, ver se seria isso mesmo. A gente consegue usar aqui o Size, certo? Tá funcionando. E também, caso você queira, também, que nem falei, ele é opcional. Você pode usar individualmente o Height e o Width. Tá. Ajusta na tipagem. Porque nesse momento eu imagino que eu consigo dar Width, Height e Size. Não consigo? Consegue. Eu acho. Ajusta a tipagem pra não permitir isso. Tá. Tá bom. Vou pensar em como fazer isso. Mas, beleza. Isso aqui tá certo, né? Agora, falta só... Tem alguma coisa aqui que você queria que retornasse um SVG, né? Eu não lembro muito bem que o erro tava em alguma coisa aqui, não era? Foi. Erro? Ah, tá. É, se você coloca o mouse em cima do Left Arrow, ele não é do tipo do que a gente especificou, né? Então, ele... Ele não é SVG rolê. Não, não. Não é esse, cara. É o Left Arrow ali embaixo. Esse. É. Ele não sai do que não falta. Ele é Left Arrow, só. E ali o de cima também, tá ligado? O de cima, ele não tá sendo importado com a tipagem... Não, não. Lá em cima, na linha 3 de cima. Ele era pra ser o quê? Não, não. Ele era pra ser SVG bababá que a gente tinha colocado antes, lembra? Ele tava pegando a tipagem? Tá, mas aonde? Aqui? Ali está a declaração da linha 8 de cima também. No Import Left Arrow. Aqui. Left Arrow com L maiô. Isso. Esse cara. Ele tem que vir falando que é um SVG. É, ele tem que entender o que ele é, tá ligado? O problema que a gente tava tendo era um problema de renderização apenas. Inclusive, se você tirar essa interrogação react, eu acho que vai funcionar. Não vai funcionar. Vai funcionar a tipagem. Ele quebra? Sim, mas coloca o mouse em cima. Tá vendo o que ele é agora? Tá. Tá bom, não sei o que fazer. Dá uma olhada lá no pacote, Nico. Acho que tinha alguma coisa referente à tipagem lá. Tá bom. Deixa eu abrir aqui também. Tá bom, eu vou tentando aqui. Ó, tem aqui, ó. Se você está usando TypeScript, blá, 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 você tem que adicionar isso daqui. Ah, tá bom. Eu vou, vou valer agora e vou tentar. Alô? Alô. Alô? Alô? Vou passar você na minha mente. Ah, que bonitinho. Meu time ficou mó feliz comigo. Por quê? O que que houve? O pessoal da Infra falou que eles vão fazer uma alteração no Akamai de um site, não posso falar qual site? Perdão? Para dele? Não, não. Aí, tipo, ah, é, 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 para dele. Meu Deus. Acabou. O que 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 soube? Vamos lá, Foi o próximo. Vamos lá.